e fala galera beleza chacalzeira na área trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo vou estar ensinando como você ganha 10 barras de ouro e de graça da rockstar gente sim 0800 na faixa injeção na testa mesmo 10 varinhas de graça da rockstar ontem aí eu fiz um vídeo aí gente ensinando mas esse vídeo que eu fiz ontem não ficou tão detalhado eu também comi bola naquele vídeo então hoje resolvi fazer um vídeo mais detalhado aí para galera entrar e conseguir fazer aí a verificação em duas etapas sem nenhum problema beleza então fica ligado nesse vídeo e do início ao fim para você também ganhar e resgatar 10 barras de ouro da rockstar muito bom para quem está começando muito bom para quem tiver faltando ouro aí para estar comprando o passe aí gente beleza só vou pedir para vocês aí gente que deixe o like e que assumam um compromisso comigo aí hoje agora aqui nesse vídeo aqui o seguinte você vai fazer a verificação em duas etapas para ganhar essas 10 barras de ouro lá assim que você ganhar as 10 barras de ouro volta aqui no canal nesse mesmo vídeo e deixa aqui embaixo nos comentários chacal eu fiz a inscrição lá fiz a verificação eu fiz a verificação lá no dia 22 dia 23 eu recebi as barras de ouro aí ou fiz dia 22 e recebi dia 24 beleza para que outras pessoas vejam esse vídeo e veja que sim que é possível receber 10 barras de ouro de graça da rockstar ainda beleza quando eu fiz eu fiz em 2018 gente eu achei que nem tava funcionando isso agora mas aí um seguidor do canal aqui o note aí participou das nossas lives diárias coisas que a gente puxa todos os dias às 5 horas da tarde aqui no canal e acabou comentando comigo eu acho que eu fiz a verificação em duas etapas e recebi 10 barras de ouro eu comentei com a galera aí sugere que a galera galera do que tava seguindo a gente naquele dia fizesse também a galera que fez começou a receber meia hora depois de ter feito a verificação em duas etapas outros aí um dia depois depois outros dois dias depois outros três dias depois então sim a rockstar está dando 10 barras de ouro de graça para quem fizer a verificação em duas etapas na sua conta tá isso pode levar de dois a quinze dias aí corridas aí então sugiro que você mais enquanto quantas barras de ouro você tem aí na sua conta a gente porque ela pode pingar na sua conta e você nem perceber tá então marca quantidade depois que você fizer autentica autenticação em duas etapas para não ter problema depois achar que de repente eles não te pagaram beleza então vamos lá sem mais delongas aí não esquece deixar o like seu comentário aí no vídeo também sem mais delongas lá vamos lá para o pai de todos o google e vamos aqui digitar social clube que é o site da rockstar gente então vamos lá social clube aqui eu já tenho salvo aqui digitou lá vai aparecer para vocês aqui ó rockstar games social clube gente é só você entrar aqui e quando você entrar gente na social clube lá você vai ter que colocar o seu e-mail e sua senha eu entrei direto que eu já tenho logado aqui no meu navegador porém gente se você não tiver vai ter que colocar a sua senha e o seu e-mail aí também tá o e-mail e senha que você joga lá que você criou para o site criou para sua conta feito isso gente você vai entrar nessa tela aqui tá na social clube aqui aqui da rockstar aqui você vai vir aqui no canto aqui nessa bolinha aqui gente ó se você colocou um avatar vai ter um avatar que você colocou ali que seria da sua conta se não vai ter a bolinha transparente com o símbolo da rockstar aquele rzinho transparente então você vai clicar aqui nessa bolinha e vai descer até quinta opção aqui que seria configuração configurações na verdade né desce até aqui gente são são cinco casinhas para baixo uma duas três quatro cinco chegou aqui clica aqui e espera carregar aqui os seus dados aqui nessa configuração toda aqui e aqui você vai vir na quinta opção a perfil privacidade contas vinculadas avatar e-mail e verificação em duas etapas é essa aba que conta para gente é essa que é importante para gente agora então clica aqui ó vai carregar essa outra página com as informações aqui de verificação em duas etapas que nada mais é do que uma maneira de deixar a sua conta mais segura para que ninguém tente roubar a sua conta então para que que serve essa verificação em duas etapas quando você logar no teu videogame lá ou no videogame lá do primo do tio da do cunhado enfim pela primeira vez além de você colocar a tua senha e-mail você vai ter que colocar um código que vai ser mandado no seu celular para que você confirme que você é você mesmo que não é ninguém tentando roubar a sua conta tá mas dá uma lida aqui itália que tem que um resumo legal aqui tem algumas dicas também feito isso você vai vir nesse botão roxo aqui onde diz configurações e vai clicar nele aqui gente nesse botão vai aparecer esse qr code para vocês aqui certo esse qr code aqui logo mais aqui embaixo tem duas casinhas a casinha da senha e o código de verificação aqui beleza essa casinha aqui da senha seria sem que você usa para entrar no site da social clube a senha que você usa para entrar no jogo aí tá essa casinha da senha essa casinha do código de verificação é um conjunto de números uma sequência de números aí que o teu celular eu tenho aplicativo de leitor de qr code vai mostrar quando você ler esse qr code aqui tá então o que que tá acontecendo muitos amigos estão usando o celular para ler esse qr code e não tá aparecendo o número a sequência de números se acontecer isso com você o que que você faz vem aqui ó né na página de suporte que tá escrito aqui em laranja certo dá um clique aqui e vai abrir uma nova aba aqui da rockstar aqui gente você vai descer aqui ó e vai ver esse esse aplicativo aqui ó google autenticador esse daqui na minha opinião é o melhor e mais fácil aplicativo de leitor de qr code para você usar aí tá o que que você vai fazer entra na lojinha do seu celular tanto faz se android ou ios e abaixa esse aplicativo aqui abaixou ele você vai clicar no abre ele no caso é primeiro aí clica no maizinho lá do lado direito lá embaixo do teu celular e vai em ler código qr feito isso você volta aqui onde está na aba aqui tá o código qr aponta o teu celular para esse código aqui tá para esse quadradinho aqui automaticamente o leitor vai ler e vai dar um conjunto de números para você esse conjunto de números você vai colocar nessa segunda caixinha aqui ó código de verificação certo colocou esses números aqui vamos por lá são seis números então vamos lá um dois três quatro cinco seis tá coloquei aqui os números aqui os seis números aqui e aqui a tua senha no caso que você utiliza para entrar no do jogo para entrar no site da social clube lá colocou a senha aqui na primeira casinha colocou os números aqui gente é só clicar aqui em verificar feito isso se você fez tudo certo já vai girar gerar e vai aparecer que tá o e-mail cadastrado ali bem certinho já tá feito é só esperar pingar na tua conta aí as 10 barrinhas de ouro que valem mais do que dinheiro pois é a gente é fácil assim leva 15 minutos eu acho que a parte mais chata de fazer é a leitura desse qr code aqui porque alguns leitores de qr code não sei o porquê não não faz a leitura então por isso que eu indiquei aquele do google ali que é muito fácil é não tem erro apontou ele para cá fez a leitura depois aparece no mesmo minuto ali para você só colocar a senha e o número ali que aparecer para você sequência e clicar em verificar ali para que fique verificado e aí sim cara a partir de de hoje no caso do dia que você fizer verificação até 15 dias úteis vai cair na tua conta 10 barras de ouro aí da rockstar de graça 0800 free mesmo tá até quando vai essa promoção chacal não sei cara pode ser que ela cabe amanhã pode ser que ela cabe semana que vem pode ser que ela cabe daqui um ano como eu falei eu fiz em 2018 nós estamos em 2021 cara e ainda estão pagando tá então faça não custa nada é de graça cair 10 barras de ouro não é fácil de ganhar no jogo então aproveitem mesmo porque eu não sei até quando vai tá é faz quem quer que não quiser não faz tá tranquilo aí então gente eu eu realmente passei para querer ajudar vocês aí principalmente a galera que tá começando a galera que tem pouco ouro aí que precisa de um urinho maroto a mais aí então fica essa dica aí o único compromisso que eu queria que você firmasse comigo é esse aí gente se você fizer a configuração em duas etapas aí hoje e cair hoje para você vem aqui no vídeo e comenta chacal eu fiz aí dia 22 dia 22 caiu eu fiz dia 22 dia 23 caiu dia 24 caiu sabe porque assim a gente vai mostrar para a galera que tá funcionando a galera pode estar correndo atrás porque tem muita gente que você não tá acreditando que tá funcionando gente tá mesmo o pessoal vindo aí nas lives diária que a gente faz cinco horas da tarde aqui no canal todos os dias o pessoal vem aqui comenta olha chacal recebi as barras de ouro da rockstar muito obrigado pela dica e tal mesmo assim a galera ainda não tá acreditando tem muitos amigos que não acreditam então se você puder fazer esse favor para mim eu agradeço porque assim a galera vai firmar vai chegar vai fazer e vai pingar essas 10 barras para eles também aí tá bom se você puder deixe seu like deixe seu comentário a gente muito obrigado por assistir o vídeo do início ao fim não esquece de compartilhar com os amigos os grupos de watts enfim gente compartilha mesmo para que a galera aproveite essa promoção da rockstar que eu não sei até quando vai beleza um forte abraço a todos fica todo mundo com deus e bora lá jogar jogar red dead que o jogo tá bom demais